Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2023, um novo vídeo aqui no canal Gamioteca. E a gente vem acompanhando as novidades e hoje foi lançado, na data de gravação desse vídeo, no dia 5 e dia 6, foi lançado finalmente a Batalha pelo Olimpo em Overwatch 2. Então vamos dar uma olhada aqui pessoal, tá sendo um evento de prazo curto, pouco tempo, e olha aqui que bacana que eles lançaram, tem umas skins bem diferentes, inspirada em um Olimpo. Então o Reinhardt, por exemplo, tem a versão Minotauro, olha que legal. Como a gente não tem nenhuma grana, não vai rolar, né? É caríssima as coisas. O que eu gostei foi pra caramba, foi a nossa Sniper, né? Olha que legal, ela é de medusa, olha que show que ela ficou. O nível de detalhamento. Uma pena que eu acho que é extremamente caro, é... A Blizzard em si, ela tem isso, né? Olha, o gatinho. E aí ela tem o olhar fatal também, olha, que é igual o medusa. Aí a gente tem o Rodthog, como Cyclope. Olha que legal, olha, ele de Cyclope, olha. É muito show a... A pegada, assim, dessas mudanças, assim, essas aqui, em esses eventos temporários. Ó, temos o Lúcio, com o Hermes, olha que legal. Ele, como já usa rola, ela ficou... Casou legal com ele, ó. Casou legal com ele. Ficou muito show. E aí o resto é dos eventos anteriores de gelo. Então, bora conhecer o que é essa batalha pelo Olimpo, né? Então, vamos pro desafio. Então, aqui tem vários desafios, ó. Vitória Lada, campeão do Olimpo, e sei lá mais o quê, ó. E aqui são os prêmios que a gente pode ganhar participando do evento. Ou seja, conforme a gente vai participando do evento, a gente vai ganhando... Vamos ganhando premiações. Então, vamos jogar. Ó, então... Aqui em Arcade. No Arcade, né? Ó, tá aqui o evento, ó. Batalha pelo Olimpo. Vamos lá. Vamos ver esse evento aí. Olha aí, rapaz. Olha aí, vamos jogar de medusa. Olha que show. Então, vamos jogar em Petra nesse mapa novo do evento. E vamos jogar com a nossa Inipers francesa aqui. A nossa... Ah, já perdi. Caramba, é... É Sniper contra Sniper? Nossa. Vamos lá. Ah, errei o tiro e levei na orelha. Ah, que droga. Oh, levei um tiro bonito. Ai. Opa, já apareceu outro aqui. Ah, não teve como. Tentei atirar de tudo que é jeito, não teve como. Olha, já veio o luxo de Hermes, rapaz. Caramba, deu dois hit kills na corrida. Enfim, uma adversária digna. Olha, o Reinhard. Ah, não teve como me esmagou. Não teve como. Me desmanchou com o martelo. Que seja. Que seja. Cadê? Não. Ah. Me petrificou. Ah, não acredito. Na hora que eu ia dar o tiro, ela me petrifica. Cara, que morte com classe, hein? Caramba! Ninguém se esconde da minha mirra. Ah, não acredito, me acertou no ar. Ah, não. Agora quando tentei abater ela, petrificar ela. Caramba! Enfim, uma adversária digna. Olha que legal esse templo, hein? Ninguém sobrevive a minha visão. Você deve olhar por onde anda. Ninguém sobrevive a minha visão. Sinta o peso dos chifres. Mas não deu nem tempo. Não deu nem tempo, me esmagou. Estão poderoso. Ninguém sobrevive a minha visão. Sinta o peso dos chifres. Caramba, virei patê. De volta a ação. É melhor pensar rápido. Esses camas estão mais fortes. Caramba, que rodada bem feia. Estou levando uma surra. Aê! Aparecer aqui? Ah apareceu aqui atrás, caramba estava escondidinho ali tentando acertar Ah não, não matou, caramba Pegando, está dando Ah quando eu atirei Caramba, essa turma que joga aí com a sniper francesa está jogando top, nossa que vergonha Olha a galera que está crack jogando com a Olha a gente, aí mudou a voz Caramba, eles estão dando Estão dando praticamente hit kill rapaz, não acredito Nossa Aqui é um cantinho, opa, primeiro eu ganhei ali Ah não consegui matar ele, que droga Olha insetos rapaz Nossa o pessoal está blindado rapaz, tu dá tiro e não acontece nada, caramba Ah ele está jogando como Ramatra Olha que legal o balão Alguém está precisando de mais quatro combates para vencer Mais armadura Aí Finalmente Ah ela me petrificou Caramba Pô, é essa aí joga top Vamos lá Olha tem alguém que já está quase Legal o mapa para caramba Rapaz Rapaz, tiro carregado e não mata Caramba Caramba, não consegui matar Que incômodo Que incômodo É melhor pensar rápido Ah, perdi e feio E agora a minha jogada favorita Eu tinha que aparecer morrendo Caramba Essa foi bonita Essa partida aí foi bonita Então ficamos por aqui pessoal Hoje foi só para fazer o evento aí de Overwatch Mostrar um pouquinho o que é o evento É legal porque são partidas rápidas de mata-mata Então é bem bacana Então Esse evento vai estar disponível por 14 dias Então aproveite Entre o Overwatch É um jogo gratuito Muito bom Divertido E você irá curtir Então Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixe seu like E te vejo No próximo vídeo Tchau Tchau